A assinatura de protocolo de adesão ao projeto Eu Sou Digital decorreu no passado dia 29 de junho na Biblioteca Municipal José Marmelo e Silva com a presença do Presidente da Autarquia, Miguel Reis e de Nuno Gramacho, Coordenador Operacional do Projeto. Este programa visa ajudar pessoas com mais de 45 anos a adquirirem competências de iniciação relativas à utilização da internet e assenta no contributo de uma rede de voluntários que promovem a criação de ações de capacitação digital em locais de proximidade nas comunidades. Tem como objetivo promover, até ao final de 2023, a capacitação de um milhão de adultos através do desenvolvimento de uma rede nacional de milhares de voluntários, apoiados em mais de 1.500 espaços. A participação, como mentor ou aluno, carece de inscrição obrigatória no portal online ou digital, PT, por telefone ou nas instalações da Biblioteca Municipal.